Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimento Zumbis, eu sou o Ale e vim aqui hoje pra falar do terceiro episódio da série The Last of Us. Sim, chegamos no tão esperado episódio em que vemos a história do Bill. E aqui já fica um alerta, vai tá lotado de spoilers e nós já precisamos esclarecer uma coisa de começo. A primeira coisa que a gente pode falar é que a gente tem uma quebra de expectativa muito grande aqui pra quem é a galera que vem dos games. A parte que a gente joga com o Bill, ou pelo menos joga junto com o Bill, é uma das mais legais do jogo, na minha opinião. Mas o que a série vai nos contar é a história do Bill, mostrando o que ele fez nesses 20 anos que a gente tá aí com a infecção pelo mundo afora. E aí aquele aviso, antes que comece a choradeira de que, meu Deus, mexeram no meu bonequinho, porque é lacração, porque fizeram com o Bill. O jogo trata o Bill e o Frank como parceiros, eles eram os únicos moradores da cidade de Lincoln. Não tinha mais ninguém lá, a não ser alguns zumbis que estivessem ali caindo nas armadilhas do Bill. Se você tá achando que eles não podiam ser um casal, me desculpa informar, mas foi um ledo engano de interpretação sua. Parecia muito clara. A tristeza dele quando vê lá no jogo o cadáver do Frank enforcado, que se suicidou, a carta de despedida, dizendo que era muito difícil a vida com o Bill. Enfim, é carta de quem tá se divorciando, é carta de quem acabou um relacionamento. Enfim, parecia muito claro, só não viu quem não quis. Tirado isso da frente, bora pro episódio. Antes de chegar na história do Bill e do Frank, a gente vê a Ellie e o Joe ali começando a sua jornada depois de perder a TES, o Joe tá sofrendo o seu luto. E a Ellie tem com ele alguns diálogos bem interessantes. Ela tenta tocar no nome da TES, o Joe diz que não quer desculpa e ela diz que não ia se desculpar. Na verdade, foram eles que aceitaram, eles sabiam os riscos, eles estavam ali porque eles queriam. Então, a culpa não era dela. Discurso que ela muda um pouquinho depois, porque a gente vai vendo como a relação deles vai amadurecendo. De novo, o jogo é sobre isso. A cena do Joe empinando as pedrinhas. Doeu, doeu, doeu. Saudades TES eternamente. E aí a gente chega no que é a grande parte do episódio quando a gente conhece o Bill. A história começa nos mostrando lá em 2003, quando começa a infecção, quando o exército começa a evacuar as cidades pequenas, levando para as zonas de quarentena. E de novo nós temos o que todo episódio tá fazendo no começo, dando uma contextualizada na infecção, de como aconteceu e como que as autoridades estavam procedendo lá no começo da epidemia. Lembram da médica no segundo episódio que fala você deveria bombardear aquela cidade? Porque o episódio nos mostra que o exército tava fazendo mais ou menos isso. A gente vê enquanto o Joe e a Ellie tão caminhando, eles passam por uma vala com vários restos de corpos ali. E a gente fica sabendo que o exército tava eliminando essas pessoas, porque afinal pessoas mortas não podem ser infectadas. Então eles levavam quem eles conseguiam para as zonas de quarentena, ou quem eles tinham interesse em levar, e as outras eles eliminavam. Então, relembra muito o que a gente viu no primeiro episódio, quando o soldado recebe a ordem de atirar no Joe e na Sarah. Mesmo sem saber se eles estavam infectados, mesmo eles dizendo que não estavam infectados, que não tinham nenhum sinal de mordida, o soldado recebe a ordem para atirar neles. Esse episódio mostra que isso tava acontecendo em grande escala em várias cidades, por aí. Nessa cidade que tava sendo evacuada, a gente vê o Bill, que ele já era, como ele mesmo diz, um sobrevivencialista. Aqueles malucos que ficam achando que o mundo vai acabar a qualquer momento, que vive em bunker, que se prepara para o final do mundo a qualquer momento. Nesse caso, ele acertou. Nessas horas é que dá vontade a gente pensar, né, de repente, sei lá, lá na garagem do prédio, não dá pra fazer um buraco. A partir dali a gente vê que o Bill fica sozinho e ele começa a preparar essa cidade, pelo menos ali a rua onde ele tá, todo em volta, ele começa a cercar e começa a fazer suas armadilhas. Aqui a série mostra muito da personalidade do Bill, que ele era completamente paranoico com tudo e com todos ao seu redor. E a gente vê que alguns anos depois, bate a sua porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão. Não, mentira, nada a ver, isso aí é religião urbana. Cidadão que estava por ali passando caminho a Boston, mas achou um buraco no meio do caminho. A gente dá ele a sair do buraco, todo desconfiado, não quer deixar que ele entre. Ele acaba pedindo comida, porque ele tá dias sem comer, diz que tá sozinho, tinha um grupo maior, todo mundo morreu, enfim. Depois de insistir um pouco, o Frank acaba convencendo o Bill a deixar ele entrar. É aí que começa, na verdade, o relacionamento deles. Os dois acabam se atraindo, afinal de contas, estamos num mundo apocalíptico, temos uma cidade só para nós dois. Por que não viver uma torre da paixão, não é mesmo? E aí, se nós for pensar, o que mais que o ser humano precisa? Tinha comida, tava um seguro, tinha energia, tinha água quente, tinha um corpinho ali pra dormir abraçado. Era tudo o que a gente queria num mundo pós-apocalíptico. A partir daí, a gente começa a ver a convivência dos dois. O tempo vai passando, passam alguns anos e o Frank tá um pouco já cansado de viver sozinho, ok? Ele ama o Bill, os dois vivem bem, mas ele tá preso. Isso também faz referência um pouco ao jogo, à carta que o Frank deixa pro Bill quando ele se suicida depois de estar infectado. Lá na carta, ele diz que ele não aguentava mais o Bill, as neuroses dele. Como ele era a pessoa que mandava em tudo que acontecia na volta, como eles cuidavam das casas, como eles cuidavam das comidas, como eles cuidavam de tudo, era o Bill que mandava e o Frank tinha cansado disso. Por isso que ele abandona no jogo o Bill. Aqui a série faz diferente. Faz com que o Frank cobre isso do Bill, mas ao mesmo tempo lute pela sua relação e não simplesmente escolha fugir. Então ele pede pra reformar as oficinas da cidade, pra reformar as lojinhas, ele quer fazer umas hortas, ele quer pintar a casa pra que a casa fique mais bonita, que a casa representa o que que eles são. E também ele diz que quer receber amigos. É uma das cenas que eu mais gostei no episódio. O Bill olha pra ele. Que amigos! Não tem ninguém lá fora, não sobrou ninguém pra ser amigo. É aí que a gente descobre que o Frank já tava se comunicando com outras pessoas fora ali de Lincoln, através do rádio. O Bill fica possesso porque vai saber quem podia ser. No fim das contas o Frank dá uma sorte, eu acho pelo menos, de que essa pessoa era a Tess. Então ele convida eles pra vir jantar. É uma cena maravilhosa também deles jantando o Bill com uma arma em cima da mesa, porque afinal ele é paranoico, ele não confia em ninguém. A série vai nos mostrando sempre isso. Na verdade, a única pessoa que ele deixou entrar, que ele realmente amou e que ele quis proteger, foi o Frank e isso também tá no jogo, num dos bilhetes que a gente encontra falando deles. E o Bill fala isso pro Joe também. Você deve encontrar alguém pra proteger e isso vai acabar te matando. Ele fala muito isso da relação do Joe com a Ellie também, dele ter pegado uma missão suicida e que ele vai se importar com ela. E isso vai acabar matando ele. Mesmo que a série esteja adaptando essa história de uma forma diferente. Então depois que a série nos mostra que realmente eles se conheceram, que eles criaram ali uma parceria, tem uma parte muito legal que o Frank conversa com a Tess, eles criam meio que um código pra conversar no rádio. Se a coisa estiver feia, vamos tocar uma música dos anos 80. A gente vê isso nos episódios anteriores, quando o Tommy tá deixando uma música dos anos 80. É pro Joe saber que a coisa tá ruim. É aí que a série avança mais um pouco e volta a abordar a morte do Frank, já que no jogo a gente descobre que ele tá morto. A gente acaba nem vendo o Frank no jogo, somente o corpo dele enforcado. Aqui é um pouco diferente. Eles chegam à velhice. Estamos diante de uma tragédia shakespeariana. Os dois se amaram, viveram uma vida felizes e se matam no final. O Frank tá ali com uma doença degenerativa, ele tá morrendo aos poucos, já tá numa cadeira de roda, e pede pro Bill que coloque um veneno no seu vinho. O Bill decide morrer junto com o seu amado, já que a missão dele na vida estava cumprida. Ele viveu pra dar uma vida boa pro Frank, pra proteger o Frank, e pra viver esse amor deles durante tantos anos que eles conseguiram. Então ele tava se despedindo plenamente satisfeito. É lindo, é lindo. Como eu tenho falado, a série não é sobre os infectados, não é sobre monstros, não é sobre o cordíceps. A série é sobre as pessoas. A série é um drama de como que as pessoas enfrentam esse mundo pós-apocalíptico, como são suas relações. E aqui é o mais claro exemplo disso. Como a gente sente a relação do Joe e Coeli, a série nos presenteou com um episódio que traz essa relação linda entre o Bill e o Frank. Antes de encerrar, é claro que eu vou falar um pouco da experiência jogo versus a série. A experiência do jogo é uma experiência muito mais de ação, nessa parte que a gente joga junto com o Bill, a gente joga com o Joe, mas tem o Bill acompanhando, porque tu passa por vários problemas com infectados, tu tem que invadir essa cidadezinha, tem o rolê que tu tem que escapar das armadilhas, além da primeira vez que a gente enfrenta um baiacu no jogo, dentro do ginásio da escola. E é uma das coisas mais legais ali que a gente tem no jogo, pelo menos pra mim. Mas a gente conhecer essa história por um outro lado, é como se a série pegasse os pequenos detalhes, as cartas, o que um outro saqueador chega a contar alguma coisa pro Joe mais pra frente. Os poucos detalhes que a gente tem do Frank e do Bill antes dos eventos de The Last of Us, a série resolveu esticar isso e nos contar de uma forma muito bonita e deu esse final que também foi muito lindo pro Bill e pro Frank. No jogo, o Bill, até onde a gente sabe, tá vivo ainda, tá vivendo em algum lugar depois que ele deixa o Joe e a Ellie seguir o caminho lá com o carro que eles foram buscar. Então, de qualquer forma, eu gostei. Eu acho que esse é o sentido de adaptação. quando, mesmo nos contando a mesma história, mesmo nos levando para o mesmo lugar, a série consegue expandir o que a gente sabia da história até então. Eu adorei. Espero que vocês também tenham gostado. Contem pra mim o que vocês acharam aqui. E a gente se vê no próximo domingo, na próxima segunda-feira, já que esse vídeo sai só na segunda. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.